O esquema seguinte representa um bloco de massa, 20 kg, que se desloca 5 m ao longo de uma superfície horizontal. Durante o percurso, o bloco está sujeito a uma força que faz um ângulo de 30 graus com a vertical e a uma força de atrito de intensidade igual a 8% o valor do seu peso. Sabendo que o bloco se movimenta com uma velocidade constante, determina o trabalho realizado pela força de atrito e calcula a intensidade da força F aplicada ao bloco. Ora, em primeiro lugar, vamos calcular qual é o valor da força de atrito. Sabemos que a força de atrito corresponde a 8% do peso, logo, se calhar, em primeiro lugar, teremos que calcular o peso. Ora, o peso é igual à massa vezes a aceleração da gravidade. Logo, o peso será igual a 20 kg vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Ou seja, o peso vai ser igual a 200 N. Sabendo que a força de atrito corresponde a 8% do peso, será então 8 em 100, portanto 8%, vezes o valor do peso, que é 200 N. Ou seja, a força de atrito será igual a 16 N. Agora, podemos então calcular o trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito é igual ao valor da força vezes a distância que é percorrida, vezes o cosseno de 180 graus. Porquê? Porque na fórmula do cálculo do trabalho de uma força, o cosseno é o cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento. Ora, a força de atrito é sempre contrária ao deslocamento, logo, o cosseno é de 180 graus, que vai corresponder a menos 1. Assim sendo, o trabalho da força de atrito vai ser igual a 16 N, vezes 5 m, vezes menos 1. Ou seja, o trabalho da força de atrito vai ser igual a menos 80 J. Podemos agora, então, determinar a intensidade da força F. Sabemos que o bloco se desloca com uma velocidade constante. Ou seja, se a velocidade é constante, a aceleração é nula e, de acordo com a segunda lei de Newton, F igual a m vezes a, então, vamos ter que a resultante das forças terá que ser também nula. Depois, convém decompormos a força F na componente segundo o eixo do x e segundo o eixo do y, considerando o eixo do x o eixo que tem a direção do movimento do corpo. Assim sendo, temos, então, a força F, que faz um ângulo de 30 graus com a vertical, e vamos, então, decompor a força F em F de x e F de y. Ora, se a força resultante ou o resultante das forças é nula, então, significa que o somatório das projeções de todas as forças no eixo do y é nulo e o somatório das projeções das forças no eixo do x será também nulo. Ou seja, F de y mais a normal mais o valor do peso será igual ao vetor nulo e a força de atrito mais F de x será igual também ao vetor nulo. Ou seja, a força de atrito e F de x são forças simétricas. Logo, se o valor da força de atrito é de 16 N, então, o valor de F de x será também 16 N. Por outro lado, sabemos também que o seno de 30 graus será igual ao cateto oposto e o cateto oposto será F de x a dividir pela hipotenusa, que será o valor de F. Assim sendo, F, que é o que nós queremos determinar, será igual a F de x sobre o seno de 30 graus. Ou seja, F de x corresponde a 16 N, o seno de 30 graus é 0,5. Chegamos então à conclusão que o valor da força F é de 32 N. Espero que tenhas compreendido. Revê este vídeo mais uma vez. Continuação de um bom trabalho.